Amor, sabe uma das coisas que eu mais senti a falta de quando eu tava grávida da Lulu? O que? De sentir a Lulu mexendo na barriga. Hum, você comentou. Eu amava. É bom? É muito bom. É a melhor sensação. Certo. Uma das, né? Gente, e aí? Essa semana... Tem alguém... Mas tá mexendo tanto. Mas muito. Mas tanto. Fazendo mó farra. Assim, ó, dando cambalhota. Uma delícia, né? E começou antes da Lulu, né? Foi. Porque a Lulu a gente sentiu mexer a partir da... Do quinto mês. Foi? Foi. Eu não lembro. É, com precisão, assim, de data, eu não lembro. É. E agora já tá mexendo no quarto mês. E assim, não somente ela sente, a gente coloca a mão e percebe ali. É. Cambalhotas. Já tá muito, né? Tá. Ai, tá uma delícia. Então, só trazer pra vocês atualizações desse momento. Tão gostoso. Especial. Desta semana também. Mexeu. Tá vendo? Mexeu. Mexeu, né? É. Não, tá mexendo muito, gente. Sério. Hã? É, pra você ver que bonitinho. Ela lupa aí a mão assim, ó. Ou fala com a barriga. Na hora e reage. E mexe. Reage. Muito gostoso. É. Bom demais, né? Beijo. Boa noite. 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 Boa noite.